Fala aí galera do canal, galera Chegando com um videozinho curto aí Pelo menos, tô tendo tempo aí pra poder gravar vídeo aí Passando uns problemas aí que tô meio desconcentrado ultimamente, certo? Mas, já está chegando um vídeo novo no canal aí, entendeu? Hoje tô aqui num trabalho aqui Tô sem microfone, o sensual já fica bom E aí, galera, formado pra chover aí, graças a Deus E deu uma chuvinha, tá no caminho de outro aí Então, já já, galera, vai ter novidades aí Vou mostrar pra vocês aí, lá no próximo vídeo Eu tô lá com um plantio experimental de quiabo Entendeu? Então, já achei vídeo novo aí, certo? Não se esqueça aí, deixa o like, se inscreve no canal Vai ter muita novidade aí Valeu, fui!